Produtores rurais de uma região conhecida por Serrinha, no município de Água Boa, detiveram na tarde de ontem um grupo que havia invadido uma fazenda na localidade e estavam fazendo demarcações na propriedade. A polícia foi acionada e no decorrer da ocorrência foi possível constatar que entre o grupo invasor estava dois policiais militares que são lotados em Porto Alegre do Norte. Em entrevista, o comandante adjunto do 10º Comando Regional, Tenente-Coronel Escolástico, falou sobre o caso e quais as providências foram tomadas. Fui determinado pelo comandante regional, Tenente-Coronel Nelson, para prestar os esclarecimentos em relação a isso e o que nós sabemos até o momento, fomos informados pelo comando regional lá de Água Boa que houve a detenção desses dois policiais militares que pertencem ao pelotão de Porto Alegre do Norte e em tese estariam sendo acusados de invasão de propriedade rural. A partir deste momento, a Polícia Militar está acompanhando para e passo todos os desdobramentos. Essa investigação foi assumida pela Polícia Civil, então eles estão tocando todos os procedimentos. Fomos informados que o delegado responsável optou pela prisão em flagrante dos policiais militares, então eles foram recolhidos, se encontram no quartel de Água Boa e, por enquanto, nós estamos acompanhando essas informações. De qualquer forma, como se trata de possível crime de natureza civil, não é a PM que está à frente dos trabalhos, a civil está à frente dos trabalhos. Se depois dos desdobramentos, depois de todas as investigações, ficar provado que teve algum erro por parte dos policiais militares, a Polícia Militar vai instalar os procedimentos oriundos da questão disciplinar. Então, mas nós temos que aguardar. Por enquanto, está muito recente as informações. As investigações ainda estão acontecendo pela Polícia Civil e, como eu falei, posteriormente, se ficar comprovado qualquer ilicitude por parte dos policiais militares, a Polícia Militar vai tomar todas as providências que o caso requer para sancionar disciplinarmente os policiais, se for o caso. Mas nós temos que ser coerentes. Eles estão sendo acusados, não são ainda declarados culpados. Então, nós vamos aguardar todos os desdobramentos e, se for necessário, a Polícia Militar vai tomar todas as providências. Até porque a instituição não coaduna com nenhum tipo de desvio de conduta. Quem erra, paga.